O dia inicial, inteiro e limpo, imortalizado no poema de Sofia de Melbrainer, amanheceu em Cascais. Duas das mais importantes reuniões do Governo das Forças Armadas, que no dia 25 de Abril de 1974 derrubou o antigo regime, realizaram-se no Estoril e em Cascais. Em Cascais, reuniram-se 197 militares, que ratificaram os nomes dos generais Costa Gomes e de António de Spínola para chefes do movimento e aprovaram o seu primeiro manifesto político. A reunião de Cascais veria a ser reconhecida como o último grande encontro decisivo para o início da Revolução. Confirmação do início das operações. Às 22 horas e 55 minutos. O disco de Paulo de Carvalho e depois do Adeus. Entre as 0 horas e a 1 hora do dia 25 de Abril de 1974, através do programa da Rádio Renascença, será transmitida a seguinte sequência, leitura da estrofe do poema Grândula Vila Morena. Grândula Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena. Dentro da ti, ó cidade. Transmissão da canção do mesmo nome, interpretada por José Afonso. Pelas 22 e 30, assidorezamos um rádio transistor de Lopes Pires, nos emissores associados de Lisboa. Só nos restava aguardar pela transmissão do primeiro sinal. Faltam-se 5 minutos para as 23 horas. Convosco, Paulo de Carvalho, com a canção que representou Portugal no Eurofestival 74. E depois do Adeus. Quis saber quem sou O que faço aqui Em África, a guerra durava há 13 anos, em três teatros operacionais distintos. O impasso político-militar já contabilizava 9 mil mortos e 30 mil feridos. Apesar da turbulência política e social que se seguiu, a intervenção militar criou as condições de transição para um regime democrático em Portugal e para a independência das colónias africanas e o fim do Império Ultramarino Português. O movimento militar do dia 25 de Abril desferiu o golpe final num regime político em avançado estado de erosão. Apesar da turbulência 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 A CIDADE NO BRASIL Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio, e livres habitamos a substância do tempo, escreveu a poetisa, celebrando a esperança. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL